peraí, então assim, e é um negócio de referência, então você fala ah, o que é o povo alemão, o que é o povo não sei o que, acho que eu falei isso aqui até outro dia, que quando você pega um país desse aí chamado Primeiro Mundo e tal, não sei o que lá os caras, eles tem referência por todo lado eles tem museu, eles tem não sei o que eles tem papapá, então eles estão né, e a gente não tem mais nada disso, aqui o museu pega fogo, malandro, e os caras não estão nem aí, o museu pega fogo e tá tudo bem, né então a gente perdeu esse papo eu falei aqui outro dia, não falei Gabriel falei do Carlos Gomes, né então assim, mostrei o monumento a Carlos Gomes lá no centro, lá atrás do Teatro Municipal, que uma época atrás tava tudo pichado, porque ninguém tá nem aí, o cara não tem essa, ele não aprende isso na escola, ele não aprende o valor, tem o método também da elite brasileira querendo destruir nossa cultura, esse bagulho é muito foda também, mano a elite brasileira quer destruir destruir nossa cultura, é impressionante que essas coisas tem pra guiar a gente sim, e a estética também, né mano, vai pro outro lado tudo vai pro outro lado, os valores, os heróis aí o cara fala assim pra você ah, eu não gosto de mineiro, mineiro é tudo falso aí eu paro e falo porra, Chico Xavier é mineiro, mano caralho, que é um ser humano mais foda que Chico Xavier e o cara tá falando que o mineiro é falso como que aquele homem pode ser falso? o homem deu os direitos do trabalho dele pra todo mundo viveu a vida toda fazendo as coisas pra todo mundo morreu sem ter nada, mano mas tem no tudo ao mesmo tempo sendo imortal, tá ligado? e o cara me fala que mineiro é falso, não aceito então eu não aceito ser ignorante perante aquele fato, porque eu conheço uma referência entendeu? e os caras pagam a nossa referência o tempo todo é o tempo todo dizimando ah Pelé, não, porque eu não cuidava da filha caralho, você vai matar o maior jogador do século porque ele não cuidava da vida eu vou te apresentar 20 mil brancos que caga pra filho caga pra filho, estrupa filho, eu vou te mostrar 20 mil brancos que estrupa os próprios filhos aí você para de falar que o Pelé não reconheceu a filha dele ai, mas é um fato isso aí, é um fato não, é sua desculpa porque ele é um cara preto é a sua desculpa é o mesmo papo que eu dou do Neymar, mano é o mesmo papo, velho a galera pega no pé do Neymar porque ele é preto porque ele é preto você nunca se preocupou com a família porque você não cuida da sua filha, o filho da puta entendeu? e você tá preocupado com a família do cara é foda, velho é isso, é simonal nós não temos direito de construir igual assim eu arrumei uma briga assim comprei essa briga e achei importante comprar um tempo atrás que é o negócio do zumbi então assim ah não, porque zumbi tinha aí começou aquele papo zumbi tinha escravo zumbi não tinha escravo eu falei, mano será que a gente não tem o direito de construir os próprios mitos? as nossas próprias eu não tô querendo dizer que pra mim importa muito menos eu falei e escrevi sobre isso já importa menos se tinha escravo em Palmares ou não isso não é importante agora agora, é importante saber que lá no século XVII teve um grupo de escravizados que falou assim mano, isso aqui não vamos sair disso aqui e vamos fazer um negócio ali mudar o sistema e foram fazer um outro negócio ah, mas o que eles fizeram lá era uma semelhança do reino africano também tinha escravo escuta, não é esse que é importante agora importante é você ter uma figura de referência claro, depois eu vou criticar os caras porque eles pegaram o zumbi e jogaram todos esses outros fora então aí ficou só o zumbi aí também é zoado agora, eu acho que a gente tem que ter o direito ou do cara falar pra mim que o André Rebouças era a chapa branca porque ele conhecia o Dom Pedro II e a princesa é o Machado de Assis, né? é o cara pra legitimar o Lima Barreto que é um puta cara fode o Machado de Assis cara, sério? você vai ferrar o Machado de Assis? ele não aceitou o Lima Barreto na academia? não, ele não aceitou é verdade, ele não aceitou é, mas ele não, é verdade isso aí ele andava mais com os brancos é verdade e aí? e aí não é um escritor mais fantástico de todos os tempos por causa disso? e o cara que fala isso o cara não leu não leu não leu nada ele nem leu ele não conhece então assim caramba será que a gente não tem o direito de construir uma série e as pessoas perderam essa visão de importância das coisas então você pega o seguinte vai quando você pega o Brasil é um país que nasce você tá com, você precisa ir embora não você tá tranquilo? daqui a pouco vamos continuar eu vou pra casa da manhã de manhã não, porque agora eu engatei outra aqui porque é o seguinte o Brasil nasce na modernidade e quando ele nasce mesmo os países que já eram já estavam tudo meio tal, naquela época tava todo mundo no desespero então quer dizer quando o Brasil nasce ele nasce quando aqueles países que chegaram aqui em português e o caramba os caras já tinham uma série de referências prontas pra eles então você pega sei lá o Camões tinha o Homero como referência ao outro tinha não sei quem então quer dizer os caras tinham uma série de referências de mitos a mitologia grega a mitologia nórdica aí não sei o que então os caras tiveram pra chegar onde eles chegaram eles tinham um monte de referência e eles souberam valorizar eu falei isso em aula inclusive conversando com os meus alunos sobre a importância do mito do cara tem uma série de referências imaginativas que servem pra guiá-lo na vida pra ajudar ele a construir pô os caras construíram cidades e países e não sei o que baseados nisso assim olha pra a história de Roma ah os caras vão lembrar do Rômulo e de Remo que é um mito caramba é um mito fundador de um lugar aí quando os caras chegam no Brasil a primeira coisa que eles fazem é apagar os mitos que tem aqui quer dizer chega pro indígena eu falo isso aí não isso aí é demônio isso tá em processo hoje tá isso continua continua com você comigo com todo mundo continua você nunca vai ter a importância que vai ter um cara com a sua história sendo branco é fato nunca nunca vão abrir o espaço que poderia abrir pra um branco que abrem pra um branco com você sendo negro com a sua história com a sua bagagem entendeu um cara branco com a sua bagagem tava escrevendo pra Folha de São Paulo não tava escrevendo pra Gazeta não tô desmerecendo a Gazeta mas é isso entendeu isso é real isso continua a todo momento que você acorda alguém vem o Fez foi o Fez foi tá já caralho Fez mirou a Folha de São Paulo acabou acertando a Gazeta mas é fato quem tá falando é fato fato quem pisa na sua cabeça fala o Paulo não não mas ele pensa um pouco ali não é de esquerda foda-se quando ele olha ali eu olho ele no canto eu vejo que ele é preto o outro ali não é favelado vai até aqui ô mano na moral olha o tanto de livro que eu já vendi eu escrevi pra caros amigos 10 anos aí eu vejo o cara chegando na internet falando de comunismo dos bagulhos de progressismo progressismo em 2 anos o cara tá escrevendo pra maior revista do Brasil em 2 anos na moral vai tirar o cão tá ligado aí os caras já elegeram o cara importante já do rolê você fala nossa eu não tô acreditando tô dando moral pra esse cara esse cara nunca tomou um tapa na cara ele nunca tomou um tiro da polícia ah mas é necessário não mas nós tomamos e nós não vamos chegar nisso aí tá ligado os caras tão legitimando outro cara esse processo que você tá falando ele é visível hoje ele é visível quando me dão um pet da Carolina Maria de Jesus com ela com lenço branco é isso pra mostrar que é a mesma mina favelada lá a foto dela feliz no aeroporto não me dão não dão entendeu eu levei hoje na ONG a foto feliz dela no aeroporto falei olha existe ela feliz caralho só vi hoje é não e eu gosto de falar também porque inclusive pegando ela de exemplo né porque todo mundo fala ai o sofrimento da favela e tal e ninguém fala que aquela mulher era uma escritora sim e que ela de um talento porque ela se preparou antes de morar na favela você é preto eles vão sempre te lembrar isso é fato isso é fato gente fato real real e a cobrança sobre você vai também ser 3, 4 vezes 10 vezes maior do que se fosse qualquer é igual aquele papo do Pelé ali né vou te mostrar uns 20 mil para o cara branco que tá aí por aí não deu em nada não não assim que foi ela brilhou que é outra coisa que eu gosto de jogar na gente brilhou a lua e a gente ficou inteligente é vamos debater estoistismo tudo brilhou a lua não ela leu durante anos na casa do cara que tinha usado abriu a biblioteca e falou pode ler o que você quiser ela falou é isso que eu quero ela ia ver palestra de leitura no alto da igreja mandando poesia pro jornal pra ser publicada e o caramba aí o Aldalho descobriu o Aldalho Dantas descobriu Carolina eu participei de palestras com o Aldalho tá ligado e o Aldalho com toda a história que ele tem da hora mas o Aldalho que descobriu ela que eles falam é o cara que viveu disso depois e ela não você tá ligado ele viveu disso depois já aconteceu isso no Capão o cara foi lá participou com nós dois, três meses andou com nós depois foi dar palestra fora porque é o boy carimbado que os caras tem entendeu ganhou dinheiro aí você fala caralho o cara ganhou mais dinheiro que eu o cara foi pros Estados Unidos eu nunca fui pros Estados Unidos pra fazer palestra o cara foi mano pra falar de mim você entendeu que louco mano como eles privilegiam os deles sempre mano aquilo que aconteceu com você na mesa do flow aquilo não existe irmão aquele bagulho daquela mulher levantar ela só levantou porque você é um cara preto um cara branco já falando muito mais absurdo do que você falou que foi real que você falou mas vamos falar o que ela interpretou como absurdo ela não levantaria ela levantou porque você não tem importância perante ela ela acha na mente dela não tem importância e me processou processou e perdeu e perdeu aquele ato é um ato qual que foi o fato que ele fez racista entendeu é um ato que ela falou não é digno de bater comigo vou levantar vou pôr eu nem vou nem vou responder nem vou falar nada e é muito louco isso porque assim a gente falando de referência olha aqui pro nosso painel cara todo mundo que tá aqui todo mundo passou pela mesma coisa que a gente tá falando aqui todo mundo todo mundo não tem ninguém aí que você fala pô esse aqui voo de cruzeiro esse aqui quando ele apareceu agora vai estourou e tal nenhum esse é o esse é meu ponto principal com o Neymar mano porque que o Neymar incomoda tanto porque ele não tem esse ele não tem esse arquétipo né ele não tem esse é arquétipo não é o nome né ele não tem esse background de uma pessoa preta mas ele é preto você entendeu ele tem um arquétipo de uma pessoa branca só que ele é preto e aí as pessoas não conseguem associar tá ligado eles não conseguem mano entendeu eles não tem esse background é um dos poucos casos mano de pessoa preta que não tem esse background aí que o que o Paulo tá falando e por isso a coisa que mais incomoda no povo na galera que critica o Neymar é o que mais incomoda entendeu aí fica falando o cara é mimado com esse tal mano não é trabalhador vai trabalhar com esse tal tudo normal não é mala não sei o que e começa mas mano se fosse uma pessoa branca que tem aquele arquétipo e fosse branco normal mano normal passa Cristiano Ronaldo batendo na cara de uma criança no estádio não repercutiu em nada é isso aí é sinistro mano é sinistro eu vejo isso aí mas por que que você pô moleque é mala coisa e tal todo mundo que tem relação com o Neymar qualquer tipo de coisa você fala mano não tem gente mais gente boa que o Neymar moleque mano moleque de grupo coisa e tal todo clube moleque de grupo aconteceu uma vez o episódio que o moleque era novinho aconteceu lá com Dorival Júnior coisa e tal isso é pro resto da vida o mais brilhante que tal que tiver aqui nenhum dessas nenhuma dessas pessoas viveu assim uma vida que falou pô foi tranquilo foi tranquilo e tal eu tava falando do Sidney Poitier no programa de segunda-feira porque eu falei de filme segunda-feira e aí falei de um filme do Poitier e falei que ele é outro cara também ah porque ele era ele era o negro que foi o negro aceito pelos brancos mano o cara o cara quebrou pedra cantor Roberto Carlos mandou a mulher calar a boca no show e nada mano o Rogério Senni lembra depois descobriu que ele tava escondendo uma filha não sei quantos anos sete anos lembra mano aconteceu nada Rogério Senni se fosse o Neymar que fizesse um bagulho desse mano você tá louco velho week week tiquinho